Essa é a Vila Isabel, que falar é regatar, é salvar, vamos lá gente! Foram abertos os caminhos, e a inocência entrou no templo da criação, lá os guias protetores do planeta, colocaram o futuro em suas mãos, e através dos orixás se encontraram, com o Deus dos deuses, e viram, viram como foi criado o mundo, se encantaram. Uma mãe natureza, descobrindo o próprio corpo, compreenderam que a função do homem é evoluir, conheceram os valores do trabalho e do amor, e a importância da justiça, sete águas revelaram em sete flores, que a beleza é a missão de todo artista, que bala é resgatar, salvar, E a criança, esperança de Oxalá, e ir pra lá, resgatar, salvar, a criança é a esperança, de Oxalá vamos sonhar. Meu Deus, o grande criador adoecer, porque a sua geração já se perdeu, quando acaba a criação, desaparece o criador, pra salvar a geração, só esperança e muito amor. E não, foram abertos os caminhos, e aí na senhora entrou, no tempo da criação, por lá os guias protetores do planeta, colocaram o futuro em suas mãos, e através dos orixás se encontraram, Com o Deus do Deus, o valor que virou, virou como foi criado o mundo, se encantaram com a mãe na turma, descobrindo o próprio corpo, compreenderam que a função do homem é evoluir, conheceram os valores do trabalho e do amor, e a importância da justiça. Sete águas é melhorar e sete cores, e a beleza é a missão de toda artista, que bala é recatar, salvar, que a criança esperança de Oxalá, que bala é recatar, salvar, a criança é esperança de Oxalá, vamos sonhar. Meu Deus, o grande criador adoeceu, porque a sua geração já se perdeu, quando acaba a criação, desaparece a dor, pra salvar a criação, só esperança e muito amor. E não, foram abertos os caminhos, e aí vocês entrou no templo da criação. Com o Deus do Deus, o valor que virou, virou como foi criado o mundo, se encantaram com a mãe na turma, descobrindo o próprio corpo, compreenderam que a coisa era melhor. Com o Deus do Deus, o valor que virou, virou como foi criado o mundo, se encantaram com a mãe na turma, descobrindo o próprio corpo.